Amados irmãos e irmãs, dando continuidade no nosso programa, eu quero te convidar a fazer parte dessa campanha que nós estamos fazendo. Eu não sou muito de fazer campanha não, mas agora eu estou porque preciso começar a construção dos prédios. E o nosso Pix, para que você possa nos ajudar, nem que seja com saco de cimento, é o da Caixa Econômica 6199-509-2087. E assim você vai me ajudar a construir na terra de Nossa Senhora da Primavera. E na palavra de Deus, dessa quinta-feira, o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, diz assim. Felipe encontrou-se com Natanael. Ele disse, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael disse, de Nazaré pode sair coisa boa. Felipe respondeu, vem e vê. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, aí vem o israelita, de verdade, o homem sem falsidade. E Natanael perguntou, de onde me conhece? Jesus respondeu, antes que Felipe te chamasse, quando estava debaixo da figueira, eu te vi. E Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse, tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que herta verás. Jesus continuou, em verdade, em verdade, eu vos digo, vireis o céu aberto e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, eu quis ler o evangelho de hoje, nessa quinta-feira, celebrando São Bartolomeu, esse aporto de Jesus Cristo. Filipe diz para ele, encontramos o Senhor, encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas. É Jesus de Nazaré, o filho de José, filho de Maria. E ele faz esse comentário, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? E Filipe não vai questionar. Filipe não vai dizer nada. Simplesmente ele diz, vem e vê. Veja com teus próprios olhos, quem é Jesus de Nazaré. Veja de quem eu estou falando. Eu estou falando do Filho de Deus vivo, que nasceu da Virgem Maria. Não por vontade dela, mas por vontade de Deus. Ela permitiu que Deus fizesse a vontade dele na vida dela. Como todos nós devemos permitir, o Verbo Divino se fez carne e habitou no seio de Maria e agora entre nós. E assim ele foi ao encontro de Jesus Cristo. Jesus viu Natanael e foi logo dizendo, aí vem o Israelita de verdade. Aí vem o Israelita de verdade. Um homem sem falsidade. É o comentário que o Senhor faz. E ele vai dizer, já assombrado com Jesus Cristo. Mestre, de onde me conhece? E Jesus vai dizer, antes que Filipe te chamasse enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Eu te vi. E naquele momento ele acredita em Jesus Cristo e vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Amado Deus, sempre nos vê. Não tem distância para Deus. Os olhos do Senhor estão voltados para nós. Os ouvidos do Senhor estão voltados para nós, diz o salmista. E é verdade. Deus te escuta sempre. Deus te vê sempre. Ele está sempre olhando para você e escutando a sua prece. Queridos irmãos e irmãs. É esse Deus que disse estarei convosco todos os dias. E nessa quinta-feira não é diferente. Deus está contigo. Eu não sei o que você está vivendo. Não sei como está a sua vida. Não sei como está a sua casa. Mas Deus sabe. E o Deus que sabe escuta o teu clamor. Por isso eu te convido a sempre falar com Ele. A sempre desabafar com Ele. E humildemente pedir a ajuda dEle. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar porque Ele sempre quis te ajudar. Então não tenha medo de conversar com Deus. Não tenha medo de pedir para Deus. Porque Ele está pronto para te dar. Amados irmãos e irmãs. Nessa quinta-feira nós estamos em adoração aqui. No centro de evangelização. Estamos sempre em adoração. Graças a Deus. Comunidade Renascida em Pentecoste é a comunidade que ora. É a comunidade que acredita. É a comunidade que espera em Deus. Nós estamos no mês vocacional. E eu te convido. Você que deseja conhecer a nossa comunidade. Nas celebrações. Nos dê o seu endereço. Nos dê o seu contato. E nós vamos entrar em contato com você. Para que você venha fazer uma experiência na nossa comunidade. Fazer um encontro vocacional na nossa comunidade. Venha conhecer os elos da comunidade Anascida em Pentecoste. Venha nos conhecer. Talvez o Senhor está te chamando para fazer uma experiência nessa comunidade. É hora de jogar rede. É hora de crer. É hora de esperar no Senhor. É hora de confiar no Senhor. É hora de colocar a vida nas mãos do Senhor. A hora é essa. Deus te chama. E uma comunidade que te espera. Só falta a tua decisão. E agora te convido a orar ao Senhor. A aclamar ao Senhor. Por tudo que você está vivendo. Por tudo que você está pensando. Nessa quinta-feira nós oramos pela tua cura. Por isso eu celebro a missa de cura. À 19h. E seja bem-vindo. Vamos orar. Pai amado. No nome poderoso de Jesus Cristo. Eu coloco na vossa presença e na vossa graça agora a nossa vida. Eu coloco todo o nosso ser e a nossa história. Eu coloco agora aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho. Meu Salvador e meu Redentor. Eu oro por todos os ouvintes que me acompanham nesse programa. Em todas as emissoras. Em todos os lugares. Em todas as cidades. Aonde eles estiveram agora, Senhor. Olha para a vida deles. Estiverem doentes e cura. Vai curando toda a ferida. Toda a dor. Toda a tristeza. Toda a angústia. Toda a solidão. E toda a depressão. Senhor. Nos cure agora. Que nessa quinta-feira sejamos curados, Senhor. Sejamos renovados, tocados, abençoados, Senhor. Que nessa quinta-feira possamos ver a vossa mão poderosa. Desatando todos os nós que deram na nossa vida. Quebrando todas as correntes que nos amarraram até esse dia. Senhor, no vosso poder e na vossa bondade. Eu te peço agora nos cure, Senhor. Nos toque, nos renove, nos abençoe e nos ajude. Precisamos ser curados. Precisamos ser tocados. Precisamos ser renovados e abençoados. Senhor, eu oro por todos os que estão nos hospitais. Aqueles que estão nas UTIs. Ainda mais aqueles que estão entubados, Senhor. Eu oro hoje pela recuperação deles. Que seja curado, tocado, renovado e abençoado. Senhor, eu oro por todas as crianças que sofrem. Eu oro, meu Senhor e Deus. Eu clamo e te peço que venha nos curar, que venha nos tocar, que venha nos abençoar, que venha nos ajudar. Pelo vosso imenso poder e bondade. Haja poderosamente na nossa vida. Haja poderosamente na nossa história. Haja poderosamente em nós. Que a força poderosa do teu Espírito venha nos tocar, venha nos curar, venha nos abençoar e venha nos ajudar. Meu Senhor e Deus, eu te clamo, eu te peço. Eu te peço agora que haja poderosamente na nossa vida e que vejamos a vossa fidelidade, a vossa misericórdia e a vossa graça tocando na nossa vida, curando a nossa vida, renovando a nossa vida. Senhor, olha, aqueles que estão, Senhor, com cirurgia marcada. Você mesmo pode operar. O Senhor tem feito isso, Senhor. E eu sou testemunho vivo dessa verdade. O Senhor tem nos curado. O Senhor tem nos abençoado e o Senhor tem nos renovado. Pela força poderosa do teu santo nome, que vejamos a vossa bondade e a vossa fidelidade. Jesus, Filho de Deus vivo, eu creio e eu sei que na vossa bondade, nessa quinta-feira, o Senhor pode nos curar. O Senhor tem curado nessa comunidade há quase 26 anos. E nós cremos. E nós recebemos a graça hoje. E nós sabemos dessa verdade. Por isso, meu Senhor e Deus, coloco na tua presença agora tudo o que eu sou e tudo o que eu tenho. Para que a força poderosa do teu Espírito, venha nos libertar, nos transformar, nos ajudar. Que sejamos curados no teu nome, na tua misericórdia e na tua graça. Jesus, Filho de Deus vivo, que a força poderosa do teu Espírito esteja nos santificando, nos restaurando e nos curando e nos abençoando. Queridos irmãos e irmãs, que nessa quinta-feira você possa vir para a missa de cura aqui. Ou então que você nos acompanhe, você que mora muito longe e não pode vir aqui. Então, amado, me acompanhe pelo Sistema Renascidos em Pentecoste. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor volte a soalhar para ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor volte o seu rosto para ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe, com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica com Deus, caminha com Jesus Cristo e até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, caminha com Deus. Obrigado.